E aí Gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje mais um campeonato de futebol Gurizada, isso mesmo Pra quem viu aí no título então, vai ser campeonato de pênalti Gurizada A gente tá com os caçador de lenda aí ó, Gabriel da Luz, Luiz Bizato E hoje, vamos ver quem que vai ser o grande ganhador aqui dos campeonatos de pênalti Gurizada Eu fui o grande campeão do campeonato de X1, pra quem não viu, entrei no canal E o Gabriel foi o campeão aí do desafio do travessão, beleza? Então quem não viu esses vídeos, entrei no canal que a gente tá gravando tudo no mesmo vídeo E o Bizato não ganhou nada ainda, beleza? Eu tô gravando com o celular do Bizato, aqui tá meio desfocado essa câmera, não sei lá o que que deu E vamos começar, primeiro vai ser então o Gabriel contra o Luiz E quem ganhar deles daí vai comigo por último, pra ver quem que aí vai ser o grande campeão E vocês sabem por que que eu fico sempre por último, né? Porque eu sou o melhor, daí eu deixo eles começarem pra ver quem disputa com o melhor aqui no fim Vamos ver Primeiro chuta então, vai ser cinco chuta e Gurizada, quem acertar mais ganha Bizato no gol Gabriel vai chutar Mesma coisa, vai Vale no gol Defendeu o primeiro chute Da onde que é? Daqui? Tá Vai Ai meu braço Vai simbora Agora eu vou pular Ó De dois chutes acertou um Agora eu sou de chute É Gabriel vai pro terceiro chute então Ó Acertei dois acertei um É, vai Frangaço, frangaço Vai mãe Frangaço, frangaço De três acertei dois Vai Gabriel tomando energético aí pra sinergizar E vamos pro quarto chute, Gabriel acertou dois já Gabriel mais conhecido como escuridão Escuridão De três acertei dois Isso, vai Ah, vai Meu Deus, que frangueiro que tu é De quatro Bem Agora então Vamos pro Último chute do Gabriel Vamos ver quando você vai acertar o último ou não Não, meu quarto É o último já Tu acertou três Errou um Então é só o quarto É o último Errou Acertou três chutes então o Gabriel fez três gols Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver quantos que o Bizato vai acertar Bizato Pra você ganhar você tem que acertar quatro gols Tem que fazer quatro gols senão tá fora Ou três pra empatar e daí vai pra as alternadas né É detrás dessa coisinha ali Aqui ó Detrás desse aqui ó Detrás dessa Gol ou não Que golaço Entrou por dentro e saiu fora Gol Uma hora e no vídeo aí depois Beleza Gol Um chute e um gol Já do Bizato Meu Deus E a bola veio pro câmera Segundo chute do Luiz Vai lá Nossa, mais um Golaço Dois chute e dois gols É a bota É a bota Tem que acertar mais dois pra ganhar do Gabriel O Gabriel acertou três Bizato já acertou dois com só dois chutes Foi Foi Dois chute É Não passa mais Agora errou Três chute e dois gols Quarto chute agora do Bizato Meu Deus E errou de novo Ô, tu vai ter que fazer o último pra empatar com ele Senão tu tá fora Mas por que que eu fiz esse gol Vai ter que acertar agora Pra vocês irem pras alternadas Por que que eu fiz esse gol O Bizato ainda não ganhou nada de futebol aí no canal É que eu não tô Foi Temos que fazer uma corrida de cavalo Deu Bizato ganha Ai, isso eu posso Tem que fazer Vai Vai Gol E agora é alternada É um cada um Um chute cada um Errou, perdeu Meu Deus, gurizada Tá tenso Todo mundo pressionado Foi Quem torce pro Bizato Não gritou Ei, si Ei, si Tan, 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 tan E aqui, né? É Foi É alternada, é alternada É descalço, né? Vai Da princesa Elizabeth É um chute É É um chute, vai Meu Deus Errou Vai ter que fazer agora Agora tu vai ter que acertar pra ir pra final Vamos ver Se o Bizato errar Vai de novo Se ele fazer É eu e ele na final Gabriel foi buscar a bola Que ele isolou Vai Bizato Vai Bizato É a tua hora de brilhar, cara De chegar na primeira final do canal De futebol É mais pra frente É ali atrás da moitinha Aí, ó E agora O decisivo Nossa Que golaço Meu Deus Tá na final Agora a grande final Eu contra o Luiz Bizato Vamos ver quem vai ser o grande ganhador Bizato tá na grande final Então, gurizada, agora É eu e ele O Gabriel perdeu E olha aí Agora o Gabriel vai gravar E eu e o Bizato Vamos partir pra disputa de pênalti Bora Agora é o Marquinho que vai ir Pra decisão do pênalti E a final O Luiz ganhou Pode começar Pode meter Pode meter ficha Eu vou começar Chutando Os cinco, então Vambora Errei a primeira chuta Porra, não tem nula Que é like aí Pra você tondo aí Pra transmitir nada pra nós Com carinho Meu Deus Meu Deus do céu Errei dois Eu pensou o Luiz Bizato For campeão dessa Crenca pedrada Crenca pedrada É pra vir É porque não tem um rei Dessa trave Acertei um Do três chuta Vou fazer os dois agora Vai errar os dois Isso sim Terceira cobra aí Tô vendo que vai errar Terceira Quarta agora Quarta agora Vai, vai, quarteirão Nossa senhora A última, bebê Acertei uma O Bizato vai acertar todas Agora O Bizato vai acertar todas Pega essa então Tem que ter ficha Errou Falei Errou o primeiro Segundo chutaço Meu Deus Puta merda Nossa, que paulado Errou né Sim Agora é só Ele empatar Se eu pegar Eu vou Se errar Perder Fui o grande campeão Da disputa De pênalti Olha aí Como é que tá O perdedor Vai tomar banho Olha aí Como é que Mais uma vez Eu fui o grande Campeão Campeão aí Mais um campeonato Quero ver quando Nós gostamos Cri de cavalos Eu vou te chamar Vai E vou ganhar De tu Vai Você ouviu? Vai Vou ganhar Tá aqui ó Tá bom Bata aqui ó Quero ver Quero ver Quero ver Combinado 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 Então Combinado Então Eu fui mais Uma vez aí Campeão de mais um quadro de futebol no canal Beleza? Quem gostou do vídeo Já deixa o like Pra nós trazer mais um vídeo de futebol Aqui no canal E olha como é que tá o perdedor Valeu e até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau